Nós estamos aqui no Prado, na cabana da mãezinha, olha a mãezinha bonitona aí. Obrigado. Santa República mandando ver, isso aqui é o pirâmide, isso aqui é a farofa, isso aqui é o camarão. Meu doutor, afinal de contas, rapaz, enquanto os outros celebram, você trabalha, né? Exato. Aqui a barraca de vocês sempre... A casa... o coração é grande. O coração é grande, né? E olha aqui, isso aqui é o peixe. Né, mãezinha? É. É o peruá. Esse é o peruá, né? É o peruá. E aí, hoje tem bastante gente, já preparou a moqueca, me diga uma coisa, qual o segredo da moqueca? O segredo? Hum. Amor. A palavra... Não tem segredo. O segredo da comida é o amor. Você vai fazer a comida com amor, esse é o segredo. Na última vez que nós falávamos com a Maisona, ela dizia o seguinte, que aí os turistas vêm todos pra conhecer, né? Todos pra conhecer. E na França já vê gente da Itália, né? Da Itália, Estados Unidos, de tudo quanto africano do Brasil, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, com certeza isso tudo, né? Leva aqui essa riqueza aqui. É isso aí. Às vezes nós aqui não valorizamos, né? Não dá valor, né? E gente lá de fora valoriza. Dá valor. E esse aqui tá saboroso, tá tentador, né? Tá. Esse é o famoso peruá. Deixa eu ver aqui, ó. Esse pratinho aqui, olha aqui, ó. A turma toda aí preparando aí, olha. O ferro aí, mandando ver, olha. Preparando tudo isso aqui. Isso aqui já é uma porção. É uma encomenda, né? É uma encomenda, né? O pessoal tá ali esperando. A mulher aí só na mira. O Cassio ali com a camisa do Vasco. Mas então olha aqui, nós vamos dar uma votinha por aqui. Tira aqui a foto aqui, ó. O meu companheiro aqui vai cair, ó. Nós somos o Vascaí, ó. Do coração. Infelizmente. Aqui é o vídeo. É só tirar aqui, ó. Apertar aqui, ó. Capturar. Então aperta, aperta. Pronto. Quem pode, pô. Já tirou. Tirei tudo. O cara que é tabaréu é demais. Mas tá gostando de se aproveitar. Eu vou passar por aqui. Deixa eu ver aqui. É o neto do pau-ferro, né? Como é que tu chama? Albertan. Albertan. Quanto tempo que você trabalha por aqui? Ah, tem um bom tempo já. E hoje, no dia da proclamação, só mandando vir. Então vamos olhar aqui. Olha aqui. Tá aqui, é. Essa aqui é o... Aqui tá todo o slogan da cabana da mãezinha. Pau-ferro. Essa turma boa aqui. Deixa eu aproveitar aqui. Olha só. Tem lá. Olha o mar. Olha o pessoal. Tudo ali. Onde tá mais ou menos aqui? Esse aqui é o soldado da reserva. É. E aí? Nós estamos aqui. É. Isso aí é o povo News. Quem é esse casal aqui? Vem de Tomaraju. Tomaraju. Já comeram? Já boqueca, já. Já boqueca do pau-ferro. Da mãezinha. A mulher que faz mais. Dovejo mais gostoso. Aqui da barraca de pau-ferro. Aqui da minha ponte é rana. Valeu, hein? Muito amigo. Ali tem. E quero que o povo ver também. O povo Teixeira mesmo, a barraca de mangueira. Leva a vir logo, né? Olha lá o pau-ferro ali. Fazendo as entregas. O cara bonitão aí, olha só. Olha como é que é que vem aqui. Trazendo as entregas. Isso aqui é a nossa turma toda. Olha ali a turma toda. Que feio. Eu quero que você volte um pouco. É, nós vamos voltar sim. Olha aí. Não, nós vemos sempre aqui então. Tá bem, então. Tá aqui, olha. O mar completamente tentador pra vir. E você que veio. Olha, essa é a proclamação da república. Aqui o prado de braços abertos na barraca. Aqui de mangueira. Pau-ferro. Olha aqui essa moqueca aqui. Abre aí um pouquinho pra nós aí, olha só. Essa daqui tá saborosa. Muito.